Cianita e os buracos diagnósticos. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando bastante do zoom da máquina. A rocha metamórfica temos agora na imagem no cruzamento dos fios do retículo uma área em branco que é um buraco na lâmina delgada. Ao seu redor nós temos restos de cristais de cianita que são de relevo alto, são incolores e tem uma direção de clivagem muito boa. Depois temos esses materiais que parecem opacos e temos na massa da rocha clorita. Anicóis cruzados, a clorita apresenta cores de interferência cinza, anômalas. A cianita apresenta cores de interferência brancas, cinzas até amarelo palha. Aqui aparece agora um cristal de cor de erita e os buracos ficam em preto. Nesta lâmina nós podemos mostrar de uma maneira muito interessante uma feição que pode estar associada à cianita em uma lâmina delgada. A cianita, ao contrário dos outros minerais, durante a confecção da lâmina não desgasta, não se rebaixa com o tratamento dado durante o processo de confecção de lâmina delgada. Ela estilhaça, ela vai lascando e soltando pedaços. Então, normalmente, na última etapa de confecção de uma lâmina delgada, se trabalha a lâmina em cima de uma placa de vidro ou cerâmica com abrasivo para deixar exatamente nos 30 micra, que é a espessura padrão da lâmina delgada. No caso dos outros minerais, eles vão desgastando lentamente e você consegue produzir com uma certa facilidade uma lâmina delgada de 30 micra. Tem que ter paciência. No caso da cianita, mesmo trabalhando... Aqui nós temos outro buraco. Mesmo trabalhando com um abrasivo mais fino, mesmo trabalhando com mais água do que o normal e mesmo empregando menos força que o normal, nós sentimos que a cianita, durante o processo de rebaixamento, vai soltando pedaços. Você sente que aquele material está se soltando da lâmina delgada e você está perdendo lâmina e produzindo buracos na lâmina delgada. São poucos minerais que fazem isso. Volastonita faz isso. Espodomênio faz isso. Mas a cianita é bem característica. É muito difícil fazer uma boa lâmina de cianita por causa desta propriedade de estilhaçar. Então, se temos um material que suspeitamos ser cianita e se temos buracos associados, muito provavelmente seja cianita mesmo. Justamente por causa dessa propriedade de estilhaçar. Em quase todas as ocorrências de cianita desta lâmina, nós temos buracos associados. Então, são buracos que de certa forma são diagnósticos para cianita.